Eu já queria fazer muito, vocês pediram muito, então juntou a fome com a vontade de comer, então eu trouxe eles. Com vocês, a Uriã. A Uriã é do chip Aurora e Rian. A Aurora, ela é desenrolada, a Aurora da bagaceira, a Aurora da zoeira. Já Rian é amoroso, romântico, calmo, tímido, responsável. A história da Uriã começou mais ou menos a engrenar mesmo. A Aurora estava na praça, dando um tempo, resenhando, encontrando os amigos. E Duda chegou para a Aurora e falou assim, olha Aurora, o que você fez com o meu amigo que ele está diferente? A Aurora, eu? Não fiz nada? Aí ela falou, não, mas é porque ele só fala de você, ele está apaixonado, tudo ele fala de você. E eu nunca vi ele assim. A Aurora falou, ah, mas eu não fiz nada. Mas a Aurora ali já falou, vou pegar, com certeza. Porque ali a carinha dela é, vou pegar. Aí os amigos chamaram ele, falaram que está aqui a Aurora, aí ele foi lá. Ele quis tomar uma iniciativa de dar um beijo nela na praça, só que ela falou que não. Que era uma coisa muito íntima, que ela não ia beijar ele na praça não. Ela muito decidida, falou assim, ô Rian, a gente não ia dar uma volta? A gente não ia sair? Vamos. Se você quiser ir, vamos. E a Aurora perguntou para o Rian o que ele queria fazer, ele falou que queria fazer o que ela quisesse fazer. Ah, isso me dá um meio que uma angústia. Homens, quando a gente pergunta para vocês o que vocês querem fazer, a gente quer uma resposta. A gente não quer que fale o que você quiser. No fim, ele chamou ela para fazer uma monation. Aí na monation, o Rian chamou a Aurora de bebê. E ela falou que ela achou fofo. Daí o amigo dele falou assim, ah, eu acho que isso merece um beijo. Daí a Aurora fez a promessa. Se nós ganharmos a monation, eu beijarei Rian. E eles ganharam a monation. Aí encontraram o resto da facção. Foram para um estacionamento, assim, que era uma loja, acho. Um estacionamento de uma loja. Aí o amigo lembrou que ela tinha prometido o beijo. E falou assim, olha, a Aurora prometeu. E a Aurora, muito ligeirona, falou, promessa é dívida. Os amigos pegaram câmera de filmar, de fotografar. E fizeram contato regressivo a três, dois, um. Beijaram. Sei que depois desse dia, do primeiro beijo, que a gente ficou com o coração bem quentinho. Bem cheinho de esperança, como a gente gosta de ficar. Porque a gente gosta. Aí depois desse dia, eles não se desgrudaram mais. Foi tão bonito, porque eles eram, tipo assim, unha e carne, sabe? Depois rolou pedido de namoro com a ajuda dos amigos. O que a gente sentia, que sempre para o Rian, era um momento especial para estar junto. Um dia, Rian chamou a Aurora. Porque ele queria conversar com ela. Ela estava até meio chuviscando, uma coisa meio melancólica, sentir. O Rian, ele era mais carinhoso. Mas a Aurora aconselhava muito o Rian. Chamou ela para ir na praia. E ela chegou lá na praia. Estava numa pedra. Começou a falar que ele não estava bem. Falou que ele conversou com o DBZ e com o VLK. Que os meninos estavam meio que reclamando que ele não estava mais colando junto com os meninos. E ela querendo aconselhar ele. E no meio, ele fala. Tem uma outra coisa para falar. E eu quero dar um tempo. Aí a Aurora falou assim. É sério? Ele falou. É. Eu quero terminar. Aí ela virou a costa. Ele foi indo. E ele foi indo atrás dela falando. Nesse momento, eles foram sequestrados. Imagine. Você ser sequestrado já é ruim. Você ser sequestrado com uma pessoa que você está com raiva. Aí não quer nem imaginar. Aí levaram eles lá num lugar. Que acho que é um pier. Levou o Ria lá para o fundo. E a Aurora ficou na frente. Aí ele falou para os sequestradores que ele tinha terminado o relacionamento. Que ele estava triste. Pediram para trazer a moça. Porque iam passar ele, né? Aí o sequestrador falou que ele tinha 120 segundos para falar. Aí ele olhou para a Aurora com muito amor e disse. Amor? A Aurora respondeu. Amor é o caramba! Rian se ajoelhou. E os sequestradores tiraram a máscara, os amigos. Era tudo um combinado. Rian falou para ela que amava ela demais. Que ela sabia que ele não era bom com palavras. Mas que ele queria perguntar uma coisa para ela. Se ela queria casar com ele. Eu aqui de casa aplaudi. A Aurora ficou passadíssima. Felicíssima. E falou assim que queria que ele morresse. Porque ela estava com muita raiva. Mas que a vontade de dizer não era gigante. Mas que ela ia aceitar sim. Durante o namoro, o noivado. Eles sempre foram oscilando entre muito amor e briga. Aconteceram várias briguinhas das quais a gente achou que ela ia acabar. E um dia ela foi questionar que ela estava sentindo falta. Que não era de hoje dele estar mais junto dela. Nessa conversa o Ria falou assim que chegou pessoas novas na fac. Daí ele falou que entrou um cara e duas meninas na fac. Que eram novos. Que ele estava apresentando. Aí ela falou assim. Ah, entrou é. Hum. Duas meninas é. Hum. Daí ela falou que uma ela conhecia. Que ela achou firmeza. Que estava tudo bem. A outra ela falou assim. Já não conheço. Já sei que eu não vou gostar. Que era a Dori. Daí ela falou. Não quero você perto dela. Aí ele falou a frase que ele não devia ter dito. Rian, você estava certinho até aí. Foi nessa hora que você pegou e se lambuzou. Ele teve a infeliz ideia de dizer que. Agora só porque ela é mulher eu não posso ficar perto de quem me faz bem. Meu irmão. A Aurora ficou possuída de ódio. Mas você sabe que eu acho que eu também ficaria? Eu entendo um pouco do Rian. Porque ele achou que tipo a namorada do amigo. Jamais ele ficaria com a namorada do amigo. E não tinha problema nenhum. Mas a Aurora já era ciumenta. E ai Rian. Por que que você falou isso? A menina ficou possuída. Virada no Jiraya. Não tinha quem acalma a cela não. Aí ele tentou consertar ainda. Mas ela estava louca da cara dela. Ela olha. Só que daí conversaram. 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 Ela falou que não queria terminar. Ele também falou que não queria terminar. E se beijaram e ficaram numa boa. Será que as vezes eu acho que brigar é bom para o relacionamento? Uma briguinha de vez em quando? Chu. Oi. Vem cá. Oi. É... Quero falar uma coisa. Não estou gravando mais. É... Eu não quero mais. Não quero mais o que? Fica com você. Ah. Olha que graça. Droga. Ele não acredita em mim. Daí pra frente. Parece que eles não se acertaram mais. Parece que alguma coisa nessa conversa se rompeu. Foi o que eu senti. Um desses dias a Aurora subiu o morro. E foi falar para todo mundo. Há uma notícia. Que ela estava montando uma coisa dela. Que ela não ia mais ficar lá com eles. Porque nessa reunião ela sentiu o rio frio. Afastado. E já estava esquisito. E ela já não estava aguentando mais. Ela tinha até comentado com as amigas dela. E nessa conversa a Aurora falou que ela já não estava bem. Fazia dias. Que ela já vinha percebendo. E que não era de hoje. Que ele estava esquisito com ela. Aí ele falou para ela assim. Que ela sumia muito. Aí o Ria falou que realmente ele ficou esquisito por causa disso. Aí ela falou. Mas que não é de hoje. Não é porque agora que ela estava dormindo um pouco mais. Que ele ficou esquisito. Que já vinha. Que ela sentiu um peso para ele. A Aurora entrou numa linha desembestada de palavras. Que ela não deixava de falar. Só ela falava. Mas acho que é porque ela estava entalada. Ela precisava pôr para fora. Até que a Aurora toca no assunto de Dory. Ela falou assim. E ainda traz essa menina que fala gemendo. Porque Dory falava gemendo mesmo. É um nível acima do pernilonga. Pernilonga falar gemendo. Dory é um nível acima do pernilonga. E a Aurora falou. Tossa essa menina que fala gemendo. Essa Ria falou. Você não vai falar mal da minha família não. Aqui dentro da minha favela. Você não se meta nos assuntos da minha favela. A Aurora mandou ele calar a boca. Falou que não estava aguentando mais. Que se era isso mesmo. Que ele que ficasse. Se a prioridade dele era a família dele. Que ela não falou mal da família. Ela falou mal da Dory. Que a prioridade era a Dory. Ele que ficasse com ela. Que ela estava cansada. Ela não aguentava mais. E ele tentando explicar. É isso mesmo. E acabou. Quando ela falou acabou. Eu falei. Calma Aurora. Vamos conversar. Vamos resolver isso. Eu pensei. Mas a Aurora ali já não. Não tinha mais jeito não. Aí ele ainda falou. É sério isso. Eu falei assim. Sério Rian. Acabou. Virou a costa. Saiu. Aí ele falou. E vai virar a costa aí. E ela saiu. Ela foi embora. Ela não voltou. Acabou. Nós ainda alimentamos uma esperança de voltar. Por quê? O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu ali naquela cidade. Veio um vento assim. Veio vindo. E foi só derrubando os casais. Porque foi tudo na mesma semana. Aí foi. Auriã. Jaquedim. Draçã. Nasce. E vou falar. O término deles foi um término que teve o final pra mim. Teve o final triste. Mas foi o mais que deixou um conforto. Porque aí o que aconteceu? Seguiram a vida. Eles não se falavam. Não se olhavam. Mas durou pouquinho tempo isso. Porque logo. A Aurora não aguentou mais. A Aurora falou assim. Mandou. O Ria tava no hospital. Mandou uma mensagem pro Ria. E falou assim. Eu estou indo viajar. E daí ele falou. Que não queria que ela se despidisse por telefone. Que ele queria ver ela. Aí ela mandou a localização. E ele foi até ela. Quando chegou lá. Eles foram conversar. Ai meu Deus. Foi difícil essa conversa. Eles falaram pro outro. Que eu ainda te amo. Que o Ria falou. Eu vou visitar você na outra cidade. Aí a Aurora falou assim. Eu não esperava isso. Mas claro que você pode ir. E a Aurora pegou suas malas. E partiu. Sei que esse RP de Aureã. Foi incrível. Essa história deles. Eu amei demais. E é isso. Quero mandar um beijo pra Daniele Grando. Beijo Dani. Quero falar que agora a gente tem o nosso Discord. Fica que tem café. Pra que que serve esse Discord? Pra vocês falarem comigo e com o pessoal do Cabaré. Sobre os vídeos. Sobre ideias. Sugestões. Bater papo. Sabe. Ficar sentado numa cafeteria. Sim. Interagindo. Então eu vou deixar aqui. Na descrição. O endereço do Discord. Vou deixar na descrição também. O endereço de alguns streamers. Pra você. Das lives. Pra vocês acompanharem. Ai. Eu não aguento mais quarentena. Eu tô com uma vontade de sair. E essa vacina aí hein galera. Quando chega. Tá difícil demais.